Justiça determina e Polícia Civil prende dois homens suspeitos pela morte de uma pessoa em Carlos Chagas. Segundo as informações, a vítima foi morta a tiros em uma lanchonete e na noite do crime estava acompanhada da mulher e também com duas crianças, né? O Fantônio Pesce está chegando com detalhes desse crime. Fantônio, a Gisele começou aqui contando um caso terrível, que se acompanhou. Agora veio o Ivan, contou esse duplo homicídio e coluna. Lá vem você contar de Carlos Chagas. Boa tarde. Boa tarde, Nicomé, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palanço Geral. Dois homens foram presos suspeitos pelo assassinato de uma pessoa em um estabelecimento comercial de Carlos Chagas no dia 2 de dezembro do ano passado. Segundo informações, os dois suspeitos chegaram ao estabelecimento armados com revólveres e atiraram contra a vítima, que estava diante da esposa e dois filhos, duas crianças. E os cidadãos simplesmente, a gente tem que falar cidadãos, né? Os cidadãos não se importaram em simplesmente matar a vítima, atirar contra a vítima, efetuar disparos de arma de fogo, atiraram a esmo, sem se importar com quem estivesse por perto. O objetivo, o foco, era tirar a vida do cidadão, que ainda foi resgatado com vida, levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu, veio a falecer. E a polícia, então, de Carlos Chagas, se desdobrou desde então, do dia 2 de dezembro do ano passado até agora. A justiça expediu a ordem e a polícia civil recolheu os dois cidadãos até o presídio de Nanuque para ficar à disposição. E a polícia ainda vai fazer a complementação dessas investigações. E aí vem a pergunta, mas por que tamanha violência matar uma pessoa diante da mulher, diante das crianças, dos filhos? Isso, segundo as investigações, a suspeita de que seja uma disputa pelo território, pelo controle do tráfico de drogas. Os dois suspeitos já são pessoas que já são bem conhecidas no caderno, na cadernetinha da polícia, por envolvimento com crimes de tráfico de drogas e pertence também a uma facção criminosa. Então, Nicomédias, quando acontece o crime, é o que você falou, essa repercussão negativa, essa comoção social, mas seria, como a gente diria no passado, antigamente de bom alvitre, que as pessoas também, nas redes sociais, tivessem essa mesma comoção, esse mesmo entusiasmo para dizer olha, que bom, a polícia deu a resposta, a polícia agiu, a justiça está sendo feita, embora a família ainda fique com a lacuna da pessoa que foi assassinada, embora a mulher com o companheiro que ela perdeu, os filhos, o pai que perderam, mas, ainda assim, a resposta, para que as pessoas entendam que realmente praticou o crime, vai ter resposta. E Carlos Chagas, que a gente sempre fala aqui, Carlos Chagas, Nanuco, Serra do Zé Mores, então está aqui, ó, é a resposta. A polícia está atuante, está operante, de 2 de dezembro para cá, os dois suspeitos presos, e vamos esperar que agora eles passem pelo processo de ressocialização no sistema prisional, para que entenda que o crime não compensa e que não vale. E aí, depois, Nicomédius ainda vai ficando, conforme você disse, aquela pendência na caderneta da vida pessoal deles, porque quando forem chamados para prestar conta no juízo final, essa pendência não vai acabar não, viu, Nicomédius? Vai ficar registrado lá no caderno de cada um. Porque a maior afronta ao Criador, né? É, ele que é o Deus da vida, está escrito lá, não matarás, no mandamento, né? E no nosso corpo está, matar alguém, pena, o jeito vai e mata. É, o reconfortante, reconfortante que você diz aí, é que a justiça está sendo praticada, né, Fantônio? Mesmo porque a gente não está aqui nem para dizer assim, tem que condenar a fazer isso aqui e o outro. A gente está dizendo do aparelho funcional do Estado, que é o detentor dessa ação penal pública, ele vai pegar, ele que vela por isso e vai trazer o sujeito e falar, ó, finalizei o inquérito aqui, MM juiz, está aqui ele, é isso, isso e isso, aqui estão as provas robustas, aqui estão as circunstâncias, a motivação, segundo ele mesmo diz, está à sua disposição. Aí é a justiça que vai dizer lá o que vai ser feito. A gente não comemora nem absolvição, nem condenação aqui, né, Fantônio? A família, sim. A família acompanha de perto, mas o Fantônio falou o principal. Sendo condenado ou não, sendo ressocializado ou não, a lacuna permanece. Lá naquela cadeira, na mesa da família lá, aquela cadeira nunca mais será ocupada por aquela determinada pessoa. Eis a questão sobre o homicídio. Obrigado, Fantônio Peço, por sua informação, meu amigo. O BG de sexta-feira está pesadão aqui, mas nós vamos que vamos. É.